Trapa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bombeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve da puta É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem pra fazer o baile de pudeiro Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem pra fazer o baile de pudeiro